Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta 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 É, as campanhas começam agora. Me dá um diamante aí. Quem pagar mais, eu voto. Aprendi com a Puff. De diamante eu tenho bastante, hein? Aprendi com a Puff. Eu ganhei uma chucarboa. Obrigado. Ô, Samara, Juiz, vem aqui. House. Fala aí, mano. Que da hora, mano. Deu tudo certo. Sim, finalmente conseguimos arrancar aquele crápula do governo, cara. Mas aí... Finalmente. Tem muita coisa pra organizar na cidade. Cara... Chega mais aqui, velho. Chega mais aqui. É isso que eu ia perguntar pra você, House. Eu preciso do seu apoio, cara. Porque, assim, como nós não temos ideia de onde ele tá, o melhor que a gente pode fazer agora é tomar controle da situação, sabe? Verdade, cara. Se a gente estiver mais próximo do governo, até pode ser um alívio pro Puff. Imagina que um dia ele volta. Ia ser muito da hora. Sim, e também pra afastar qualquer outro oportunista, né? Tipo, foca pra... O Dan Hick, ele não é totalmente confiável, né, cara? É, é verdade. Eu não queria falar nada não, mas eu até gosto do Dan Hick, mas ele bebe muito. Será que isso ia ser legal pra um prefeito? Ah, cara. Além disso, ele também é muito ganancioso, cara. Ele é mais adiota que o querido Apul, velho. É, é verdade. Assim, eu não queria. Eu não queria. Porque o meu negócio é ser cientista. Mas se for pelo bem do povo, vamos lá, velho. Não, cara. Você é o melhor nome agora. Você é o melhor nome agora. Não tem como. Você é a melhor pessoa pra esse cargo, Pedrux. Boa, espalha a palavra aí se você puder e vamos lá, Raul. Eu vou sim, cara. Eu vou fazer uns cartazes, vou fazer uns votipedrux. Vou até trocar ali o avião ali, ó. Que tava fora foca. Já vou fazer tudo, velho. Muito obrigado, Raul. Vou te ajudar muito, cara. Tamo junto nessa, velho. Pelo legado do Apul, vamos fazer isso. Exato, cara. Então vamos ganhar. Vamos ganhar essa eleição aí. E você vai ter a sua prefeitura, cara. Muito obrigado, Raul. Até mais. Tamo junto, velho. Valeu, valeu. Essa, senhoras e senhores, essa é Top City. Uma cidade repleta de cidadãos honestos, corruptos, gananciosos e justos. Às vezes, tomamos os caminhos errados pra alcançar os objetivos certos. Independente de que tá certo ou errado, essa é a minha cidade. E agora ela é sua. Pois é, ele caiu. Com a ajuda de todos, a gente conseguiu derrubar. Pra onde ele foi? Não sei. Fugiu. Não quero saber. Devo perdoá-lo? Bom, se você perdoa, eu perdoo também. Quem vai ficar no poder agora? Vamos ter eleições. Quem que vai concorrer? O Danrique e o Pedrux. Ah, claro, claro. Apoio total ao Pedrux. Ele sempre foi seu braço direito, né? Eu acho que ele tem grandes chances de ganhar. O importante... O importante é que agora... A cidade é sua novamente. Você pode ficar por aqui só observando o seu legado. E aí Apoio total ao Pedrux. Apoio total ao Pedrux. O que ele nunca foi o palco? E aí Apoio total ao Pedrux.